Música São mais de 5 milhões de habitantes num país que nos últimos 10 levantamentos da ONU ficou 8 vezes em primeiro lugar no índice de desenvolvimento humano que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e educacionais da população Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país É muito bom viver na Noruega, eu gosto muito daqui A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pense em retornar ao Brasil por mais que sinta saudade O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto Então você tem todos os benefícios tanto na área de saúde quanto na segurança A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares A renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano Uma das maiores do mundo O país também se preocupa com o meio ambiente Até 2030 quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera Considerando os níveis do fim da década de 90 A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil A Noruega é uma grande financiadora das atividades do Fundo Amazônico Nos últimos anos a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares Para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia Que são programas financiados através do BNDES Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia Beneficiando comunidades indígenas Beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo Então todos esses projetos eles contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário Na redução do desmatamento A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro O setor energético concentra esses investimentos A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa Está presente no Brasil em operações importantes Mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás Está na produção de equipamentos para exploração de petróleo No transporte de petróleo e de gás liquefeito Não é só na produção de petróleo e de gás liquefeito